Estou na Associação Comercial de Santos com a nossa vice-prefeita, a vice-prefeita de Santos, Renata Brava, que lança mais uma vez, mais um projeto voltado para as mulheres aqui, para as mulheres santistas. E um projeto lindo, nós já passamos por isso, vocês já passam por isso, um projeto para mães. E Nova Mãe tem parcerias que isso é uma marca dessa gestão, dessa prefeitura, de unir forças e justamente ir em áreas de vulnerabilidade, onde mães não têm rede de apoio e incentivar elas a empreenderem, a continuar sendo as donas dos seus negócios também, mas deixar a maternidade naquele lugar especial que a gente sabe que tem. Exatamente, Renata. Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente nesse lançamento. Acho que é extremamente importante a gente falar um pouco mais sobre essa discussão da maternidade versus carreira profissional. O quanto é difícil ainda para muitas mulheres, ou o quanto os colocam nessa condição, delas terem que escolher entre ser mãe ou seguir uma carreira profissional. E o lançamento de hoje, essa parceria entre prefeitura, associação comercial e o coletivo do Bitumami, que traz a Santos pela primeira vez uma proposta de capacitação profissional, com vaga para mil mulheres. Então hoje a gente lança aqui mil vagas de capacitação gerenciada pela Bitumami, que já tem a expertise para falar sobre isso, mas para quê? Para que as mulheres possam se capacitar e possam fazer a escolha se elas querem fazer um home office, se elas têm a habilidade de ter um trabalho e não, em momento nenhum, largar da sua maternidade. Sem que tenha culpa de retornar ao trabalho, ou quando se há o preconceito de muitas empresas ainda, infelizmente a gente sabe, de não contratar neste momento onde ela decide ser mãe. Para não ser uma dicotomia, ou eu sou mãe, ou eu consigo me empreender, ser dona do negócio, ou trabalhar. A proposta é que cada vez mais a gente possa dizer para todas as mulheres que elas possam estar e fazendo todos os papéis que elas desejam. Este é o trabalho. Agora eu vou conversar com a Dani. Quero saber tudo que está englobado nessa capacitação. Eu sei que é um desafio. Por que eu não consigo fazer isso em Santos, né? Por que eu não consigo plantar é por que a gente não consegue avançar essas questões, principalmente nessa eterna discussão entre mulher maternidade e carreira profissional. Acho que esse é o nosso grande desafio. Larissa Paz assume agora a Secretaria da Mulher, que secretaria mais gostosa, mas ao mesmo tempo tem um peso, uma responsabilidade, sabendo que você vai mudar muitas vidas, né Larissa? Tem sombra de dúvidas, mas a Secretaria da Mulher, ela não é somente da mulher, ela também é da Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. A pasta conta com uma pauta muito ampla e que demanda a nossa atenção. O Inova Mãe, ele traz esse suporte não somente no que diz respeito ao incentivo ao empreendedorismo, mas a possibilidade das mulheres se inserirem no mercado digital, possibilitando um trabalho remoto, acompanhado dos seus filhos e mostrando efetivamente a atuação da prefeitura, aliada ao Beach to Mãe, para ter exatamente o cuidado e o acolhimento com essas mulheres que têm essa necessidade e muitas vezes não sabem como desbravar o mercado. As inscrições, elas serão disponibilizadas através do site Beach to Mãe, a grafia é B2Mãe, M-A-M-Y, e através desse site, lá estarão todas as informações e o link direto para a inscrição no programa. Maravilhoso, eu estou muito feliz de poder passar isso para vocês, eu tenho certeza que vai me dar muitas realidades. Agora sim, estou com a Dani, que é responsável pela Pute Mãe, e vai me... Primeiro assim, que parceria mais importante é essa para vocês que já fazem um trabalho maravilhoso, né Dani? Com certeza, a gente já fazia isso em São Paulo, no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, faltava agora voltar para casa na cidade que eu moro, que eu queria o meu filho. Exatamente. Eu queria saber quais são as formas de elas se capacitar, o que elas vão poder contar com o Beach to Mãe? São três pilares, a gente vai falar de autoconhecimento, depois de planejamento estratégico, marketing digital e criação de autoridade, e trilhas que são assíncronas, né, que vão estar gravadas, que elas podem assistir de onde elas estiverem, e síncronas que são ao vivo, que também vão estar junto com a gente. Mas o maior objetivo aqui é que elas podem tanto querer empreender ou retornar para o mercado de trabalho, a gente vai fazer isso com o viés de tecnologia e inovação. É, era isso que eu ia perguntar. Não necessariamente elas precisam ter um produto, elas podem também começar a entender, e vocês vão fazer, vão fomentar isso nelas, né? Querendo ganhar dinheiro, qualquer fato. É isso que é importante, é importante a gente falar de dinheiro, que é uma coisa que é meio velado para o brasileiro, e a gente sabe que a maior forma de se mover e elas criarem autonomia é a financeira. É, eu só pedi uma liberdade, a liberdade financeira em Brasília. É isso, gente, parabéns. Obrigada, gente. Porque a ideia é que a gente consiga juntos se inspirar em outras cidades para fazer esse movimento, falar do Dado Andrés, muito bem falado, todas as coisas que a gente consegue te trazer. Nada se faz sozinha. E hoje eu converso com o presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Samarco, que abraçou esse projeto lindo, como a Renata Bravo mesmo falou, você analisou, porque também nada precisa passar por um crivo, um critério, uma curadoria, e foi muito importante, então, essa decisão de você entrar, da Associação entrar nesse projeto, que abraça as mulheres. É, a Associação é parceira da Prefeitura, a Renata tem feito um grande trabalho, né, como vice-prefeita e também quando estava à frente da Secretaria da Mulher, e esse projeto é um projeto consolidado, de muito sucesso em São Paulo, no Rio de Janeiro, que era a hora realmente de estar aqui em Santos, até porque a Dani é idealizadora do projeto, é daqui. E a Associação, então, através dos recursos que nós obtemos do ACS Academy, está dispondo, então, para reinvestir e oferecer mais educação, uma oportunidade para a mulher, então, estar inserida no mercado de trabalho, se capacitar, né, eu acho que é ter uma importância social muito grande, fazer a todo sentido que a Associação está participando. Maravilhoso o projeto, que bom que essa força está endossada também pela ACS, parabéns. Obrigado. A gente já identifica, já logo de início, três objetivos que nós já conseguimos atingir, educação de qualidade, igualdade de gênero, as parcerias entre as instituições, educação gerando educação, né, estão circulando, então, aqui o conhecimento. Eu vou começar a minha conversa com o prefeito Rogério Santos, com uma fala sua, de nós sermos bairrista mesmo, e que bom que esse projeto comece aqui, que agora as prefeituras que vierem, elas vão vir só copiando. Mais um projeto, mais uma ação linda da Prefeitura de Santos. É, Renato, esse projeto, que é da Dani, né, uma Santista, e que, graças à Associação Comercial, a gente faz essa boa parceria, encaminhando aí mil vagas para as mães que queiram participar dessa plataforma de orientação, né, de refletir, e muito mais que isso, de dar apoio nesse momento da gestação, pós-gestação, que é importante, não só na questão da mãe, da mulher, mas também em termos profissionais, do emprego, do empreendedorismo. É um apoio que a gente tem, que a gente repassa para a população, mas pensando já em novos programas, né, incluindo em projetos na Casa da Mulher. A Renata Brava, vice-perfeita, ainda endossou os projetos que vocês fazem em conjunto nessa gestão, e fortalecendo cada vez mais a importância da mulher. Outra coisa também que a Dani falou foi que ela não vai começar de zero, do zero aqui em Santos, porque já existem muitos projetos acontecendo, então isso só vai potencializar. Exato, a gente já tem uns programas, a Casa da Mulher vem aí, temos todo o amparo, né, na área da saúde, na área da educação, sempre com vários temas, e o tema da mulher, o tema da gestante, é um tema muito importante. Santos é uma das cidades, é a cidade mais feminina do Brasil, 56% das pessoas que moram em Santos são mulheres, né, então a gente traçar políticas públicas, pensando num futuro melhor, no apoio que a gente tem que dar, no caso agora, para as mães, para as gestantes, a questão da inovação, da tecnologia, do emprego, do empreendedorismo, uma parceria com o Centro Público do Emprego, com o Parque Tecnológico, com as várias políticas que a Prefeitura oferece para a população santista. Sorte a nossa de sermos santistas, e não é à toa que somos barristas, não é isso? Com certeza, ser barrista é um dever de todos os santistas. É um dever dos santistas, obrigada. São vencer barreiras do medo, da cobrança, do preconceito, barreiras sociais, que são gravíssimas no nosso país. Nós estamos aqui para isso, para aceitar os desafios e trabalhar em conjunto.